Esse projeto de lei, ele não pode vingar a forma como está. Isso aqui realmente tem o interesse direto das grandes redes, dos que têm interesse em manipular e lucrar com dados dos cidadãos brasileiros. Lá nos Estados Unidos, inclusive no parlamento, o Facebook e os poderosos dessas redes, que têm donos, estão sendo questionados por abrir sigilo, por facilitar, inclusive sem autorização dos usuários, a exposição de dados pessoais. Aqui a gente tem essa gravíssima negatividade no cadastro positivo. Quer dizer, os dados ficam disponíveis e a pessoa tem que agir para vedar essa exposição. Na verdade, senhor presidente, aqui estão os grandes lobbies de empresas que querem manipular dados e que querem ofertar diretamente ao consumidor, conhecendo os seus hábitos e manipulando esses dados. Que liberal é esse que quer um Estado tão forte a ponto de controlar a vida, a intimidade, o sigilo de 200 milhões de brasileiros? Se o cara empresário viaja, compra, as operadoras desses cadastros saberão e usarão politicamente. Essa matéria não vem como um ponto fora da curva ou como um item isolado. Já foi anunciado pelo presidente da Câmara e por parlamentares da base do governo que querem votar nesse plenário a autonomia do Banco Central. E o que é a autonomia do Banco Central? A não ser a autonomia ainda maior para a condução da política econômica pelos e para os banqueiros e o sistema financeiro nacional. Gerar mais uma dificuldade para a população pobre brasileira para ter acesso a qualquer tipo de crédito não vai ter o aval da bancada do PSOL, por isso nós votamos não. Não.